Alô Caxias, na sua invocada, vem comigo, canta, canta Grande Rio, vai beber Grande Rio faz a festa, traia do axé, olhos de serpente, uma grande mulher Que vede sangrado, na sapo cair, e boca arrepia, a poeira vai fugir Grande Rio faz a festa, traia do axé, olhos de serpente, uma grande mulher Que vede sangrado, na sapo cair, e boca arrepia, a poeira vai fugir É festa, é festa, elegrisante, carnaval, a xixi, esse querer verival Chegou, chegou, chegou a menina arretada, que veio lá no sertão Que sentou o chão rachado, e a poeira desse chão Na infância, o dom da alegria, ouviu cantoria Um verdadeiro sarau Eu vou, eu vou, nessa longa estrada, amor Atrás do centro, eu vou Ana Eva me chamou Pra tocar no trio elétrico, meu marido Eu vou, eu vou, nessa longa estrada, amor Atrás do centro, eu vou Ana Eva me chamou Pra tocar no trio elétrico, meu marido E assim, atravessou o pronteiro, o grande porco misturou Misturou o axé com o pacote, salva com a que roda, que vai mesmo O Jésio é que arrasta a beba e a um forró Chegou, chegou, chegou na cidade maravilhosa E foi encantada com o que viu, coração foi amigo É a adrenalina, o som do Brasil Senhor do confim, proteja o meu pavilhão Nem do rato que do meu tamo, a ladeira do pelo Vou para os orixás, ilumine os caminhos Caxias vai passar, ele me faz a festa O pai é do axé, olha o interpente Uma grande mulher, em pé de sangalo A sapo cair, em boca da arrepia A poeira vai subir, grande me faz a festa O pai é do axé, olha o interpente Uma grande mulher, em pé de sangalo A sapo cair, em boca da arrepia E a poeira mais um dia, é festa É festa, elecroniza-se pra minha vó Acho cheio de querer beibar Chegou a menina arretada, que veio lá no sertão Enfrentou o chão rachado e a puleira desse chão Unia panxa, com alegria, ouviu cantoria Um pesadelo sarau Eu vou, eu vou Essa boa estrada acabou Atrás do céu eu vou Ana Eva me chamou Pra tocar no trigo elétrico Um bom marido Eu vou, eu vou Essa boa estrada acabou Atrás do céu eu vou Ana Eva me chamou Pra tocar no trigo elétrico O meu marido E assim Atravessou fronteiras Porque ele me conquistou Estrou a checa O pagode Salva o rock rock Ser da beijo Alô, meu velho, eu vou O jazz, o neve, a rastra, a treba É o forró Chegou na cidade maravilhosa Chegou na cidade maravilhosa Chegou em verdade O povo me viu O coração foi a mim É a demanda O som do Brasil Senhor do bom fim Protege o meu pavilhão Vem no batuque do meu tambor A ladeira do ovelu Vou para os orixás E ilumine os caminhos Alô, bateria invocar A chileira vai passar O pai da terra Da rainha do axé Olhos de serpente Uma grande mulher De velho sagrado A sapo cair Invocada a arrepia A poeira vai subir Grande rio Grande rio Grande rio A ladeira do ovo A ladeira do ovo Vem no batuque dous Eu vou para os orixás Eu vou para os orixás